Salve galera, agora também temos um canal falando sobre animes, com vídeos diários e aquele nosso jeitinho especial de apresentar. Então clica aí no primeiro link da descrição pra ir lá conhecer e bora pro som! No universo Pokémon existe um que vai além do aspecto físico e consegue conectar-se com a alma de seu treinador. Esse Pokémon é o... Yeah, ele era apenas um ovo, com uma diferença ele não conseguia chocar, até que sua aura lhe sentiu algo novo, era a aura de Ash e sua vontade de batalhar. Assim jogou um Yogo cheio de posição, não parava de lutar, sempre a disposição, e faltava experiência mas sabia que não, que Ash lhe ajudaria a se superar. Ficou muito treino, cansável, buscando novos movimentos e realizar, foi derrotado, não ficou parado, buscando uma nova forma pra poder melhorar. Ele sabia que podia alcançar, yeah! Mas contra a Bia veio a realidade, pra ele faltava ainda mais poder. Assim como a batalha de escudo e espada, é preciso saber quando se defender. Assim tendo uma nova chance, e um dia terá revanche. É um Pokémon tipo Astro e Lutador, o adorado por todos o Lucario. Force, Palme, Lancia e Aulas Férica, é hoje que você vai se superar. Como um Pokémon poderoso que merece ser, demonstra a todos a sua aura e o seu poder. Veste o seu Lucario, ainda tem muito valor, finalmente alcançou o seu Megalucario. Daqui de Eternatus ele chegou ao limite, mas precisava mais o que fez com que evoluísse. Agora ele tinha muito mais poder, mas se existia algo que ele desejava ter, ele precisava mais, muito mais. Foram em busca da quem sonha e era preciso a superação, de enxergar aos laços que precisavam pra conseguir a Mega Evolução. O momento chegou, o estádio lotou, é hora de provar o tanto que aprendeu. Mas aguardem momentos, segurem todos os ataques, é preciso uma sincronia que nunca ninguém conheceu. Com um novo combate contra a Bia, um confronto Mega contra a Gigantamax. Nós sei que é possível conseguir ainda, siga em frente, pega Lucario e Ash. É um Pokémon tipo Astro e Lutador, o adorado por todos o Lucario. Fosse, pau, lance, aura esférica, é hoje que você vai superar. Como um Pokémon poderoso que merece ser, demonstra a todos a sua aura e o seu poder. Ash e o seu Lucario, anita ter muito valor, finalmente alcançou o seu Megalucario. Minha Gora-Union Minha Gora-Union Minha Gora-Union Minha Gora-Union Realismo Minha Gora-Union Espanyà-N Venice Minha Gora-Union Ooh Can You